Oi, gente! Tudo bem? Boa tarde! Pessoal, pessoal, não esqueça de uma coisa, se inscreve no canal e dá aquele like. Olha, gente, falando sério, se inscreve no canal aí, viu? Se você caiu de paraquedas e dá um like. Aperta só o dedo naquela mãozinha assim, ó, que você já deu seu like, viu? Vai lá no Instagram, Instagram, seguir a gente, seguir a irmã Rose, rose__santana.44. Hoje eu vou falar para vocês, esse vídeo eu vou fazer bem rapidinho, pessoal, falar uma coisa para vocês. Os benefícios, o que o aparelho está me ajudando? Em que o aparelho me beneficiou muito? Eu tenho apenas um mês que eu coloquei meu aparelho, entendeu? Esses dias eu coloquei esse daqui, primeiro eu coloquei esse aqui, depois eu coloquei esse. Gente, eu vou contar aqui uma coisa para vocês. Eu sou, não vou dizer que eu já sou, porque eu já parei, que eu estou curada, que eu sou viciada em roer unha. Isso é uma coisa que me acompanha de, ó, desde que eu me entendo por gente, que eu roo minhas unhas. Quando eu era magrinha, que eu podia colocar o pé na boca, até a unha do meu pé eu cortava. Nunca usei tesoura, nem unhex, nem alicate. Sempre foi as minhas, os meus dentinhos lindos que cortavam as minhas unhas. Era minha manicura, era minha boca. Aí, eu tinha muita vontade de parar de roer unha, gente. Não é uma coisa assim que a gente quer porque a gente quer, não. É difícil mesmo para quem, para quem roer unha, vai me entender como é uma coisa assim difícil, entendeu? Eu tentei por várias vezes. Gente, eu tentei várias vezes parar, mas não consegui. Uma vez eu comprei um esmalte, até na Avon. A menina falou, ó, irmã, compra esse esmalte que você vai parar de roer unha. Aí, eu comecei a usar esse esmalte. Tudo que eu comia amargava, tudo. Até o pão, gente, que eu pegava de manhã. Era um esmalte tão forte que ele passava, assim, o amargo para tudo. Gente, eu usei só uma semana, não aguentei. Eu disse, não, não vou aguentar. E a vontade era grande, as minhas começaram a crescer um pouquinho. E aquilo era uma tentação para mim, não resistir. E aí, fui, abandonei o esmalte. Isso faz muitos anos, faz, acho que uns 18 anos. E de lá para cá, eu todo tempo noendo as minhas unhas. Nunca, 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 não achei nada nesse mundo que me fizesse parar de roer unha. Mas eu tinha vontade de parar. Quando eu decidi botar aparelho, uma certa pessoa falou assim para mim, você vai parar de roer unha. Aí eu digo, será? Vai. E não é que, gente, porque isso funciona? Para você que roer unha e que já tentou de tudo, assim como eu, e não conseguiu, coloco o aparelho. Porque, ó, gente, nenhuma linha você consegue cortar no seu dente. Nada, ó, ó. Então, achei a solução. Agora ou vai ou racha. Não tem mais. Porque, segundo a informação do médico, são três anos com isso aqui. Até lá, eu já esqueci. Não sei nem como é que é mais. Então, adeus, né? Adeus, roer unha. Adeus. Vamos, então, um benefício grande, grande, que eu só tenho a agradecer. Que se eu soubesse, mas eu não tinha plano de colocar aparelhos, foi a necessidade que me fizeram tomar essa decisão. Mas, ela me trouxe um grande benefício, tá bom? Então, estou aqui compartilhando essa bênção com vocês. Que eu vou parar de roer unha em nome de Jesus. Gente, olha, estou mostrando aqui a vocês como não. Vocês que já colocaram aparelho, que roer unha também, vocês vão responder nos comentários e dizer É verdade, irmã. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu só não garanto que eu vou deixar minhas unhas crescerem. Porque eu não consigo fiter unha assim, nada de grande, nada. Qualquer coisinha que elas começam a crescer, começam a me incomodar. Mas, pelo menos, o roer unha eu não vou mais, tá? Obrigada pela atenção. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Tem bênção para vocês. Não me esqueci. Eu não me esqueci das pessoas que estão esperando o curso. Gente, eu não vou postar vídeos ainda de Guaraná. Mas, não ensinando detalhadamente. Porque eu vou preparar um curso ensinando passo a passo. Isso em todos os vídeos eu estou falando. Tem paciência e espera que vai dar tudo certo, tá bom? Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, tá? O vídeo era esse. Muito obrigado. E dá um like, viu?